O TEMPO É AGORA É AGORA Padre Albino, bem-vindo O que é ser a Cipreste do Povo de Alinhoso? Ser a Cipreste do Povo de Alinhoso é ser coordenador de um grupo de sacerdotas que fazem igreja com aquele povo que reside e vive nas terras de Alinhoso Quantos padres são? Somos nove, nove no ativo, dois reformados, eu costumo dizer na brincadeira, técnicos, superiores de lazer porque tem reformas acima de mil euros, porque foram professores e que residem connosco, o que é também uma alegria grande termos a oportunidade daqueles que deram uma vida ao serviço da igreja quererem ficar e manifestarem interesse em ficar connosco Um concretamente numa das minhas paróquias, o padre António Lopes O padre Pereira Lopes e em Esperança o padre António Leitão E esse adquireu uma casinha, ficou numa casinha deles, está lá Foi lá que eles viveram a vida deles e é lá que estão, penso que terminarão lá os fins da sua vida terrena no meio de nós, o que é uma alegria Somos nove padres relativamente novos Quais são as médias de idade, o mais velho e o mais novo? O mais velho tem 75 anos, dois dos mais velhos O mais novo tem 34, 35 O que nos apraz registar, somos um sempre estado relativamente jovem Há muito pouco tempo éramos o mais jovem da idade do César Neste momento já não, porque a idade vai passando para todos nós e cada ano que passa é mais um Onde é que fica para quem nos acompanha e não conhece bem esses limites? O povo do Linhoso fica mesmo encostadinho aqui a Braga A Maros, a Norte faz fronteira com a Maros A Oeste faz fronteira com Guimarães, Faf e Vieira do Minho Tem 22 freguesias, mas agora com a junção reduziu-se a 22 porque eram 29 Que correspondem a 29 paróquias do Conselho de Póvo do Linhoso E duas, que é Castelões e Arosa, que pertencem ao Conselho de Guimarães Essas duas pertencem a Guimarães Conselho, mas são duas de cidade do Póvo do Linhoso Alguma razão especial? Eu tenho uma particularidade, os parcos que estavam nomeados, melhor, os parcos que assumiram em tempos, é recente Foi do tempo do Sr. D. Eurico, do Sr. D. Eurico Um parco era natural de lá, de Garfo, vizinho da Arosa e Castelões E parece que manifestou interesse em que coisa... E ficou assim organizado Ficou assim organizado E então, e como é que se vive a pastoral no arcipestado da Póvo do Linhoso? O arcipreste coordena também essa dimensão pastoral com os seus colegas? Há um cuidado, ou melhor dito, há uma preocupação, ou uma ocupação, que algumas vezes nos traz preocupações Em estarmos em consonância com aquilo que são as orientações da nossa Arquidiocese E dos nossos pastores e dos departamentos vários da Diocese Tentamos ser fiéis às orientações, não é fácil E não é fácil, eu vou dizer porquê Uma das razões é a demografia Nós temos três realidades distintas no arcipestado É um arcipestado que tem à volta de 22 mil habitantes Mais número, menos número Um terço reside na vila Depois tem uma realidade que é a interioridade Composta pelas freguesias encostadas a Vieira do Minho Também há mares Algumas delas, o que nós chamamos de Baixo Conselho E tem uma zona que é uma zona interessante Que algumas vezes quando lá vou colaborar com o colega, com o Domingos Que é o padre Domingos Gonçalves Aquela zona de Santo Emilião Eu digo na brincadeira, quando for grande Quero ser paroco de lá Porquê? Porque tem gente Tem gente, está a gosto Eu vou lá participar em algumas atividades Há sim uma diferença entre as diversas paróquias? Entre as diversas paróquias Como dizia, a demografia é uma questão grave neste momento Nalgumas das nossas paróquias Se eu lhe disser, e falando de uma das minhas Em 11 anos que lá estou Não era padre diocesano Eu era padre de um instituto religioso Estou integrado há 11 anos na diocese Foi muito bem acolhido Quer pela diocese, quer pelo Orciprestado Onde trabalho A primeira paróquia fiz 11 anos No dia 11 de setembro que assumi Que é a Sobradelo da Goma Agora quais são as paróquias que estão Eu tenho Sobradelo da Goma Por ordem de chegada São genes de calvos E que está mesmo gostadinho à vila Sobradelo da Goma Está numa ponta do Conselho e do Orciprestado Que faz fronteira com Faf Guimarães e Vieira do Minho E São Pedro de Sardelo há 8 anos Portanto tenho as duas pontas do Orciprestado Cruzo parte do Orciprestado para ir de uma à outra Mas é agradável Também nos obriga Algumas a passar nas paróquias dos outros colegas Pega-se no telemóvel Estou a passar nos teus condomínios A pastoral tem diferenças Logicamente Olhando à constituição das populações Tem diferenças Nós ainda estamos numa igreja Que eu costumo dizer E sabemos disso nas nossas linguagens pastorais Que ainda é muito uma igreja de cristandade Sacramentos Ainda não fomos capazes Ou suficientemente capazes E refiro-me a nós os que estamos no terreno De pôr em prática uma igreja missão Uma igreja, como diz o Papa Francisco Em saída E custa Custa porque as pessoas estão muito agarradas ao passado Às tradições Àquela prática de piedade Umas procissões E se for em Roan O louvor de Nossa Senhora melhor ainda Nosso Senhor ou Jesus ainda não Na minha maneira de fazer a análise das coisas E algumas partilho isto também com os colegas Ainda não é o centro Ainda não é o centro E devemos caminhar para aí De que a dificuldade a implementar muitas vezes as oriações Ou pôr em prática Ou pôr no terreno As orientações que nos chegam da igreja Da igreja universal Também da igreja particular de o SES Temos alguma dificuldade Temos alguma dificuldade Pelas resistências que vamos encontrando nas pessoas As pessoas em função destas tradições que há pouco acabou de referir Muito agarrados a um passado Que tem a sua importância Temos que mantê-la certamente Mas dando-lhe um dinamismo de compromisso E esse parece-lhe que é o grande desafio Nos dias de hoje No Arcipoestado da Poblenhoso No Arcipoestado da Poblenhoso E na igreja Naquilo que eu conheço E na igreja Ou seja Passarmos de uma situação Como dizia De uma igreja tradicionalista Teve o seu tempo Hoje as coisas têm de ser De maior compromisso E a dificuldade que eu vejo Vejo nas minhas paróquias E partilhamos os colegas É chegar a essa igreja de compromisso Por parte dos nossos fiéis Isto é Por parte dos batizados Muitos deles A maioria já nem sequer à igreja vão E este trabalho que tivemos em mãos E que temos em mão Sobre a sinodalidade Nós encontramos essa dificuldade Em impor algum ritmo Nas nossas comunidades No desafio lançado às pessoas As pessoas tiveram muita dificuldade em aderir Como é que foi então esse processo sinodal Na Poblenhoso As paróquias mobilizaram-se Houve grupos sinodais Houve grupos sinodais Houve grupos de reflexão Provavelmente um ou outro Não tenha feito chegar As conclusões do trabalho realizado Mas houve Houve o cuidado Da parte dos colegas De todos fazermos alguma coisa Mas com muitas resistências Isto é A velha máxima O seu padre está aí O seu padre é que sabe O seu padre é que manda Mas quando o padre passa a mandar Se for a questão de mandar Que não é uma questão de mandar Aí já atravou da parte daqueles Que até usam este tipo de argumentação E tivemos dificuldade Não foi fácil criar grupos Embora se tivessem criado alguns grupos Não em todas as paróquias Também é um facto Não em todas as paróquias Eu por exemplo Das três que tenho Em duas consegui fazê-lo Numa não consegui fazer Mas não conseguiu pela dificuldade Da participação das pessoas São poucas pessoas também São poucas São poucas Mas são as suficientes Para fazer um grupo Para fazer um grupo Ou dois ou três Naquela base De dez Doze pessoas Mas nenhum consegui Lancei o desafio Convidei pessoas Em particular Pesca a linha Nem isso consegui Numa reconheço Que não consegui Tenho esse fracasso Nestes últimos tempos Mas fez-se alguma coisa Fez-se alguma coisa E concretamente Na zona da vila Penso que se trabalhou Bastante bem E os colegas Conseguiram dinamizar Como digo Há realidades diferentes Dentro do próprio Erciprestado E nós sentimos isso Quando reunimos Todos os meses Todos os meses Temos a oportunidade De fazer uma análise Ainda que aligeirada Daquilo que vai sendo A nossa atividade Do dia a dia Porque as reuniões Do colegas são para isso Não é só para olhar o futuro É para também analisar O que temos no presente Fale-nos um bocadinho Dessa reunião mensal Como é que se encontram Quais são os ritmos Desse encontro Para ficarmos a conhecer A vossa dinâmica A reunião começa Começa com um momento De oração A dificuldade Muitas vezes está Em convocar os nove Em convocar os nove Isto é hoje Os meios de comunicação Estes meios Que nós temos Ao nosso alcance Da internet Permitem-nos Mas há alguns Quando não lhes interessa Nem as mensagens vêm Nem as mensagens vêm Mas quase sempre Quase sempre Nos doze meses Tirando agosto Que é um mês De muita atividade Não se faz a reunião mensal Também porque nos encontramos Em diversas circunstâncias De festas Que são comuns E mais ou menos Nos encontramos Mas há sempre a dificuldade De nos juntarmos todos Eu penso que nós temos Uma perspectiva da nossa vida De padres um bocadinho Eu cresci em comunidade Eu sou de uma família Muito numerosa Eu sou o décimo Sexto De dezessete filhos Portanto Desde aí Para a realidade Da vida religiosa Que foi uma vida Sempre em comunidade Tenho esta pertença Este sentido De pertença À comunidade Sempre grupos grandes Eu gosto De estar com gente No arciprestado Os colegas Talvez Até pela educação Que recebemos Pela formação Que receberam Tenham uma vida Um bocadinho virada Para o individualismo E há um ou outro Que tem dificuldade Em estar presente Mas em geral Em geral Cumprimos Em geral Cumprimos Depois tem Para além desse momento De oração Há os vários assuntos Que se analisam Numa agenda Pré-lineada Algumas vezes Com conhecimento Prévio dos colegas Se tem assuntos Que têm que ser Trabalhados individualmente Ou na paróquia O fazemos E depois analisamos E propomos as coisas E redigem-se uma ata Que se assina Na reunião seguinte Que se faz aprovar Na reunião seguinte Estou a tentar E dá uns tempos Para cá O convite Foi que depois Da reunião Fôssemos almoçar Outro problema Nem sempre consigo Levar-me ou levar-vos nove Mas já vamos Seis Sete Oito Mas há sempre um ou outro Que não se faz presente Porque também À volta da mesa Se discutem coisas interessantes E se fazem E se constrói a amizade E se constrói a amizade também E a fraternidade Do próprio clero Até porque temos um desafio Aí à nossa frente Que são as unidades pastorais E que é bom Que a gente comece a mudar Também a nosso nível Pessoal Os critérios E algumas vezes Tem que começar Por nós a conversão Como é que vê isso Das possibilidades futuras De alguma reorganização De alguma reorganização Da pastoral Chamou-lhe unidades pastorais Paróquias que ficam Congregadas Sobre uma mesma dinâmica Como é que se vê isso No arcipestado da Pobla Desde a minha perspectiva pessoal Sim Vejo-a como uma atitude positiva Olhando as conversas Que temos tido Ia começar por nós Paróquia para com a diocese Logo as pessoas reais Ainda estamos muito Fechados no nosso pequeno mundo O mundo é Que é que nós temos a ver Com Braga E eu digo-lhes mais Cuidado Que o paizinho espiritual Está em Braga Até agora tinha um nome Agora tem outro Mas é o pastor E nós devemos-lhe contas Contas não é só contas de dinheiro Contas do dia a dia Da vida Daquilo que fazemos Daquilo que celebramos Daquilo que vivemos Mas vem logo o argumento Que é que nós temos a ver com Braga Braga se nós precisarmos Não nos dá nada E dá-nos muito Eu costumo dizer que nos dá muito Mas também aqui nós Claro temos de mudar Nós Nós mais estáticos Nós claro temos de mudar Sim mas também Sentimos isso Nós também Nós os dois também Precisamos de mudar alguma coisa Sim precisamos de mudar muito A partir das nossas atitudes Dos nossos comportamentos Desta responsabilização De assumir-nos Como pertença De uma comunidade E se é comunidade Faz comunhão Então temos de estar ligados Mas vê-se por aí Que essas pessoas começam Sim mas espera aí E agora Então nós o que dermos Vai também pertencer a Bom logo para a ordem material Das coisas Assim nós aqui Estamos a pensar Numa ordem diferente Não é questão material A questão material Resolve-se facilmente Agora O meu problema É o meu E o nosso problema E falamos disto Muitas vezes É Não conseguirmos fazer Que as pessoas Têm esta consciência Que Deveria Advir Da consciência De que somos batizados Somos filhos O filho Tem necessidade De falar com o pai Assim como o pai Tem necessidade Que o filho fale com ele E as pessoas Não têm este sentimento De pertença à igreja E isso Não permite Que se pense Num futuro muito próximo De uma forma Ordenada Nestas mudanças Que a igreja nos está a pedir E que o mundo Nos está a pedir Porque o problema Eu penso Que o Papa Francisco Não nos lançou Nesta confusão Entre aspas Não é Algum colega Dizia lá na Pobre Ele não sabe Na que se meteu Nem na que nos meteu E eu disse Estás capaz De ter razão Quando o Papa Francisco Nos lançou Este desafio Da igreja Em caminho Da igreja Sinodal Eu digo em caminho Porque as pessoas Entendem mais facilmente As pessoas Eu falo assim Para os meus paroquianos Pronto Vocês não querem O termo sinodal O que vocês não entendem É em caminho O Papa quer-nos em caminho Assim um caminho Que se faça juntos E tal Com a mesma responsabilidade E com o maior compromisso Não é com o mesmo compromisso Com o maior compromisso Porque nos faltam Estas dimensões De pertença E de compromisso Com o nosso ser de filhos E como digo Nós nascemos todos Numa família E eu lembro Uma minha mãe Um dia dizia Eu fumava Agora deixei de fumar Graças a Deus E a minha mãe Disse-me um dia Assim Ah meu filho Esses cinco minutinhos Que vais para o quarto de banho Quando vinha de férias Porque eu não fumava À frente dos meus pais E vais fumar esse cigarrinho Eu para lá para fora Ou para o quarto de banho Estavas a que fumavas Aqui à minha beira E deixavas de estar Porquê? Porque ela queria Que eu gostasse Também a nossa mãe Igreja quer que nós estejamos Gosta que nós estejamos E as pessoas não têm Esta E chegar lá É muito difícil Mas é um caminho Que nós temos que fazer Inevitável É um caminho E não se trata só De juntar paróquias É muito mais do que isso É muito mais Mas para chegarmos A esta junção física Temos que fazer Um caminho Mais Digamos Espiritual De ter consciência De que a igreja É muito mais Do que a minha paróquia A minha Nós somos muito possessivos Eu digo muitas vezes Às pessoas Vocês É tudo meu 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 Nem a minha vida É minha Eu estou aqui Porque o bispo me mandou Me mandou no sentido De solicitar este serviço À igreja Enquanto sacerdote À igreja O bispo Podemos estar convosco É convosco Que eu caminho Então Está bem Mas Teoricamente Eles até aceitam Isto até gostam O seu padre pertence O seu padre é nosso Há uma das dificuldades Quando eu falo Cuidado Eu hoje sou vosso parco E parco de Mas mais logo Poderei ser que ser parco De Não Primeiro é nosso Foi para aqui que veio É nosso O sentimento de Propriedade De posse É nosso Primeiro é nosso Depois é que é dos outros Portanto eu terei de dar Mais àquela Do que dou aos outros E dou porque é maior Também E dou lá mais tempo Sim Antes até se falava De paróquias anexas Não é Havia uma Que assumia Era titular Exato E depois havia as anexas Já não estamos nesse tempo Agora A nível pastoral Há todo um caminho Que nós E como digo A começar por nós sacerdotes Parcos e padres Quais são as atividades principais Que fazem no Arcipo Estado Em conjunto Para além daquelas Que são as próprias De cada paróquia Olha No Arcipo Estado Em conjunto O que é que fazem? Até a Fátima Eu tenho um pecado Que ultimamente Tenho conversado dele Que é Lá está o sentido Que possa A Fátima Que está em Moçambique A missionária A leiga Que é da Póvoa de Lenhoso Que é da Póvoa de Lenhoso Mas Ela tinha uma Outra dinâmica Impulsionava as coisas E fazia-nos A nós padres Também andar Que nos faz falta Que haja leigos assim Que nos façam também E ela de certa forma Obrigava-nos E eu alguma vez Tenho manifestado Um bocadinho de egoísmo Ela está lá Não vai resolver lá Problema nenhum Não é? Uma missão Que eu já fui missionário Três anos E dizia Ao bispo Ao Dom Francisco Da Mata Mouris Que é o bispo do Luís Ainda lá está Ainda vivo Com 90 e tal anos Resignatário Mas está lá E vai morrer lá E vai ficar lá Pensei Que ela é capuchinho franciscano E eu dizia-lhe assim Ok, não faço nada Porque de facto As limitações Nós queremos fazer coisas Fazer coisas Em missão É muito difícil Eu alguma vez Tenho dito aos meus colegas A fatinha fazia-nos Tanta falta cá Está lá Não vai resolver problema nenhum Daquele povo E aqui dava-nos jeito Mas em termos de catequese Há alguma coordenação A nível arciprestal Havia e há Portanto conseguimos fazer coisas A nível de catequese Se calhar não tantas Quantas devíamos Nem com tanto empenho Quanto devíamos A nível de compromissos Que são de todas as paróquias Mas centradas na paróquia A pastoral da penitência Os colegas ainda Se disponibilizam Para Em colaboração Também festas religiosas Coordenando os horários Também estamos presentes Agora temos Diante de nós As jornadas mundiais Da juventude É uma atividade Que também nos está A exigir Algum compromisso Em grupo Como é que está a acontecer Essa preparação Na Pobre Alinhoso? Olha A nível de algumas paróquias Também com alguma Ação Com alguma atividade Já tem famílias disponíveis Para acolher Já temos Temos Quase todas as reuniões Se fala do assunto Dá três ou quatro meses Para cá Temos Eu penso Que a Pobre Alinhoso Estará preparada Assim De momento Para receber Trezentos Quatrocentos jovens Dirão São poucos São muitos São os que são Poderá daqui até lá Surgir ainda mais Algumas famílias Que vamos insistindo E as famílias Porque nós somos Uma terra É o que lhes digo Pelo menos Nas minhas palavras Vocês não têm desculpas Vocês sabem Até a língua sabe Porque são A terra de imigrantes Francesa Italiana Espanhol Principalmente E alemão Há muita gente Que esteve na Suíça E está a falar de alemão Tenha essa possibilidade Até de comunicação E pessoas já Até com alguma idade Eu tenho lá pessoas Nas paróquias Pessoas já Podíamos dizer Velhotes Pela idade Aqueles que nós Concedemos a terceira idade E que sabem falar Fluentemente O francês Estiveram na imigração E voltaram E voltaram Sim estão cá E falam E portanto Até por esse lado Têm essa facilidade Têm dificuldade Porque é algum receio São jovens A gente diz Mas nós vamos organizar Só vem pessoas Sérias E tal As pessoas têm muita dificuldade Em ter gente nova Na casa deles Mas vamos conseguir Vamos conseguir E estamos a trabalhar Nesse sentido Em termos de grupos de jovens Sendo um arciprestado Também com pessoas idosas Isso é o que eu ia dizer A nível de grupos de jovens Tem algumas paróquias Que têm grupos de jovens Constituídos E isso facilita o trabalho Facilita o trabalho Não só de receção Mas também De participação E de compromisso Também estão a organizar A ida a Lisboa Também está a desafiar Os jovens A que se assumam Essa responsabilidade De ir a Lisboa E de participar Nas jornadas Não só nas prévias Agora na preparação prévia Mas também Nos dias em que vamos ter Cá 7, 8 e 9 Estará Os sinais visíveis Portanto O ícone de Nossa Senhora E a Cruz Estarão conosco Na Póvoa de Linhoso No 7 de Fevereiro Recebemos de Marcelo Estemos no dia 8 e 9 O entregamos à Mars Estamos já a programar Esse dia também Já com atividades Que o coordenador Que é o Padre Rafael O vice-arcipreste Que tem a ligação Do arciprestado Com a equipa coordenadora Da arquidiocese E também a nível Do município Está a trabalhar Bastante bem Também nesse campo As coisas Pelo menos Somos dadas A conhecer nesse sentido Penso que Estamos a fazer tudo Para que corra bem E para que de facto Possa mexer também Com a parte mais jovem Da igreja Que lá está Não se sente comprometido Eu tenho um grupo De jovens Que não é um grupo Um grupo de jovens Tenho um grupinho De jovens Que participam Numa missa vespertina De sábado Na paróquia Santa Maria De Sobradelo E um dia Reganhei coragem E lancei-lhe o desafio De constituirmos Um grupo de jovens Formal Para refletir E tal Se nos quer assim Vimos Se não Nem assim Se nos quiser De outra forma Até deixamos de cá Mais difícil Então entre o nada E o alguma coisa Deixa-se dar O alguma coisa Que pelo menos participam Animam litúrgias A nível do canto A eucaristia Nem sempre Mas muitas vezes Servem como leitores E pelo menos tenho Porque cada vez Eu vejo os bancos Da igreja mais vazios Mais vazios Não é só pelo abandono Não foi só pela epidemia Como eu disse Uma paróquia Em que uma morrem 60 e 70 pessoas Em 11 anos Desde que eu lá estou A gente já olha Para os bancos E recorda o nome E a figura das pessoas E olha Que lá estava fulano Que lá estava fulano Já não estão E os seus lugares Não são ocupados Não são substituíveis Não são substituíveis Isto é Ainda agora Comentávamos à mesa Como disse Não no programa Mas eu venho De um almoço Com vários colegas Entre os quais O Dom António Marto Que teve o prazer De se fazer presente Num convite Que eu lancei Dois colegas Da Vila Real Para estar hoje Comigo num almoço Depois convidei Alguns do Arciprestado De Vieira do Minho Para nos darmos também Só três ali ou quatro E falávamos destas coisas Nós ainda nos vamos Regozijando Com os batismos Que celebramos A questão está Que os batismos Que celebramos Nas paróquias Nossas A nosso cuidado Nossas lá estão A nossa cuidado pastoral E principalmente As minhas E as dos outros também É que é tudo Filhos de imigrantes Não estão cá Não renovam a comunidade Batizamos Em agosto Julho A última semana de julho Os primeiros 15 dias De agosto Eu costumo dizer Que é uma loucura São os meses De grande ação Das comunidades São as três semanas Em que se formos Aos livros De assentos Os batizados E os casamentos Acontecem naquelas Três semanas Depois há um ou outro Durante o ano No Natal Tenho vários já Agendados E os colegas também Que a gente vai manifestando E partilha Estes compromissos Também E São terras De imigrantes Mas Eles não ficam cá Não renovam A comunidade Nem Digamos Nem na dimensão Social Nem na dimensão Religiosa Porque não ficam cá Mas a gente vai Se iludindo Um bocadinho Com estes Sacramentos Vai celebrando Muitos batizados Muitos Vinte e tal No mês de agosto Numa paróquia O interior é muito Não é? Sim E depois A gente olha Grupos de catequese Reduzidíssimos Crianças Após vários grupos Poucos Sete ou oito comunhões Numa paróquia Que há Que há trinta anos Dizem-me as pessoas Ó seu padre Olha qual era Os correios Qual era o posto médico Qual era a secção de finanças Quarenta anos depois Está reduzida Nem escola eu tenho E esse é um dos grandes desafios É um drama Nas vossas comunidades A mim A mim faz-me sofrer Quer dizer Porque a gente Foi para lá De onze anos E tinha igrejas À semana Eu gabava-me fora Eu à semana Tinha cinquenta pessoas Numa freguesia Rural Numa eucaristia Do fim de tarde Do fim de tarde Lá tem que ser a meio da tarde Hoje agora Nestes meses de inverno Que vai até ao Natal Se celebrar a missa Depois das cinco Não vai lá ninguém Porque é escuro E as pessoas ainda Se deslocam a pé Muitas delas Agora tenho cinco Seis Onze anos depois Onze anos depois Tenho cinco Seis Sete Oito Estamos a ver O ritmo de perda Não é? De perda Sim Não é que as pessoas deixaram Algumas deixaram Algumas aproveitaram O Covid E já que não somos Obrigados a ir agora Também já não somos Obrigados a ir mais Instalaram-se É um trabalho É um trabalho É um trabalho que Nos está a ser exigido Também outra vez De uma tentativa De recuperar Essas presenças E tudo custa Tudo dá trabalho Tudo dá trabalho Há pouco já nos referiu Que veio de uma congregação religiosa De uma família De dezessete irmãos Quem é o padre Albino Carneiro? Onde nasceu? Como é que chegou até aqui? Fales um bocadinho Da sua história de vida Como disse De uma família pobre O meu pai era sapateiro As pessoas diziam Não diga Porque sapateiro naquele tempo Era uma profissão de pobre A minha mãe era doméstica Mas gente muito digna Gente muito digna Devemos-lhe isso E devemos-lhe esse testemunho Também de fé Vivíamos perto da igreja E à volta da igreja Eu ainda sou do tempo em que Eu já sou cota Eu com a gente bem todo Cuidado que eu já sou cota Digo-lhes E eles ficam todos contentes Porque o padre assume-se como tal No meio deles Como dizia há bocadinho Tem essa particularidade Eu não consigo estar sozinho Eu tenho que estar no meio de gente Tenho colegas Agora com esta história Do Papa Francisco O pastor tem que cheirar as ovelhas Diziam-lhes Não, tu tens essa virtude Mesmo aqui em Braga Alguns colegas Dizem-lhes Pá, gosto de ti Porque tu cheiras as ovelhas E tal Mas é este estar, não é? Gosto de estar no meio das pessoas E como digo Vem, trago comigo Uma história De gente Humilde Mas de um pai e de uma mãe Que nos souberam transmitir valores O da solidariedade A minha mãe dizia Dava-nos um exemplo muito prático Não saia de casa A comer um bocado de pão Porque se um cão nos visse Nós tínhamos que partilhar com o cão Porque lhe estouravam os olhos Para quê? Para nos dizer que tínhamos que partilhar Apesar destes muitos filhos Que os meus pais tiveram Eu sinto-me orgulhoso Tenho os meus irmãos Um morreu este ano Há coisa de dois meses No Brasil 85 anos Era o mais velho Mas já tinha morrido um com 44 Assassinado na véspera da minha ordenação Tinha prometido aos meus pais Que os meus filhos tinham lá estado E que viria à minha ordenação Esse nem sequer o conheci fisicamente Eu coordenei-me em 84 Em 83 Mataram-me no Brasil Tenho um outro que faleceu há dois anos Dos mais velhos Esses dois conheci-os Tenho uma irmã Que conhecia quando em 94 Vim de Angola Em 95 Ela veio do Brasil cá Estiveram no Brasil há algum tempo? Os meus irmãos? Sim E os pais? Não, os pais não Os pais foram lá de visita Os meus irmãos levaram-nos lá Os irmãos é que foram lá? Foram para lá de miúdos Tenho um irmão O mais velho Que morreu há dois meses No dia 2 de setembro Precisamente Foi para lá com 12 anos 12 anos E ficou lá? Emigrava-se Ficou lá Depois veio para aqui uns anos Ficou Depois voltou E permanecia lá E a sua evacuação foi recente De idade? Isto é Foi muito novo para o seminário? Eu sempre manifestei a intenção De ir para o seminário Sempre que iam os missionários Iam as campanhas Devecionais Pelas escolas Eu inscrevia-me em todos Eu inscrevia-me em todos Eu fui com 15 anos para o seminário Para os passionistas E porquê? Porque foi para os passionistas Por uma questão muito simples Tenho uma irmã casada com Tenho várias irmãs Mas uma delas é casada com o irmão De um padre Que também foi passionista Que também está integrado na diocese Que foi o padre João Lameiras E essa proximidade Nesse ano Foi o ano de 74 O ano da revolução Eu estava para ir para Eletricista E aprender uma profissão E apareceu o padre João Lameiras Lá em casa De férias E apareceu lá E facilitou a questão financeira Porque o meu pai Nesse ano O meu pai recebia 440 escudos de reforma Para que as pessoas entendam Seriam 2,20 euros agora Não Nessa fase O meu pai já recebia 710 escudos 710 escudos de reforma Seriam 350 3 euros 35 euros 35 euros 3 euros 3 euros 3 euros Sim, 3 euros e pouco 35 seriam 7 euros 3 euros e pouco E já no seminário Se pagava 850 escudos De mensalidade Por mês Era muito Era muito dinheiro Era muito mais Do que aquilo que o meu pai O meu pai ganhava 710 Faltava 140 Eu tive a felicidade Das minhas irmãs Algumas delas casadas E os meus cunhados Dizerem para os meus pais Deixe-o ir Porque nós estamos aqui Para ajudar O meu pai continuava A trabalhar sapateiro Faturava alguma coisinha Para além da Reforma E foi Foi no ano de 74 O ano da revolução Eu fui para o seminário Para um mundo Totalmente diferente Santa Maria da Feira Uma terra desenvolvida Industrial Com dinâmicas A nível de escola Diferentes Das dallas A aldeias Eu ia de vir do Minho O mundo todo estranho Mas E por seguir Até que em 84 Me ordenei Com experiências De comunidades Distintas Aqui no Minho Em Barroselas Estive lá como seminarista Dois anos O décimo O décimo e décimo primeiro ano Que no nosso tempo Tinha outra nomenclatura Era o sexto e o sétimo No liceu de Viana Mas de comunidade No convento Inicialmente O primeiro ano No nono ano Quinto ano antigo Em Santa Maria da Feira Que era lá o seminário menor Depois viemos para ali Ali a coisa não resultou Porque íamos ter Só Éramos sete Íamos ter aulas internos Os três ou quatro professores Que davam aulas no liceu Dar-nos iam aulas Ao fim da tarde Ao fim de dois meses Aquilo a gente estava Com vento abaixo Éramos sete Aquilo era uma revolução Todos os dias De manhã à noite Sete jovens Quinze, dezesseis anos Ali Não é? Sim À espera que as pessoas Chegassem para nos dar aulas Então fomos para o liceu Para Viana do Castelo Uma experiência interessante No pós-25 de Abril Com toda aquela Confusão De quem ia às aulas Quem não ia não ia Nós é que pedíamos as notas No final do trimestre Aos professores Nós é que exigíamos Eu vinha e dizíamos Para os professores Eu vim cá algumas vezes Eu sou professor E era assim Foram uns anos Mas agradáveis Ao mesmo tempo São experiências Eu costumo dizer Me interrompo as minhas homilias E vir-me para Pós-adolescentes E jovens Estão Mas para vocês Não vão ter que contar E conto-lhe uma história destas Eles ficam olhar para mim Porque de facto A coisa é Em tão poucos anos A sociedade Evoluiu Houve uma mudança significativa Em nosso país Ou uma coisa Se eu mesmo Quem está distraído É que não se dá conta A nível da igreja Não acompanhamos Estas mudanças Estas Não é que a igreja Eu não defendo Que a igreja tenha de mudar Antes que por quando Sou contrário A igreja tem de mudar Adaptando-se Indo ao encontro Das necessidades Das pessoas Mas também Não fazer tudo Que as pessoas Nos dizem Que temos de O povo quer coisas Que a igreja Não deve dar Eu uso muito Aquela frase De São Paulo Eu queria-vos dar Comida consistente Isto na pastoral Vocês querem continuar A tomar leite Eu vou-vos dar leite Pronto Se eles não conseguem Comer mais Agora A família Esta família Que me educou À volta da igreja Como digo A nossa vida Os nossos compromissos Era o quê? Era a catequese Guardar as ovelhas Que eu guardei ovelhas Até aos 15 anos Então sairá a ovelha Desde menino Desde menino Não era Era um complemento Digamos assim Da parte económica Da família Era O resultado Da lã Que se vendia Hoje ninguém quer a lã Eu tenho lá Cinco ovelhas No passado Estou a recuperar Estas coisas todas De menino Tenho lá no passado Tenho lá um colaborador Um senhor Que vai lá Umas horitas Quase De graça E andava sempre Com a máquina De ombros A limpar Espera aí Que vou-te arranjar Umas capinadeiras Comprei três ovelhas E um carneiro E tenho lá Isto também Pronto São aquelas memórias De miúdo Entretanto Vem para a nossa diocese Em que ano? Em que altura? Depois Em 88 Em 88 Tive uma pegazinha Com um provincial E mandei-me embora Mandei-me embora Em 89 Foi-me pedido Pelo senhor D. Jorge E já estava o senhor D. Eurico Acho Em 89 Mas foi o senhor D. Jorge Que falou comigo Por proposta De alguém Sabia que estava Um padre Em Vierdomínio Que foi para Parco De duas paróquias Era Vedra e Salamone Estava o padre Manuel Ferreira Colegio Arquiteto Estava lá Que era o meu contor E eu fui para as paróquias Ele veio para Barcelos E eu fui para lá Estive lá dois anos Depois veio aquela experiência Também uma experiência interessante Da política Um desafio que me fizeram E eu aventureiro fui Como é que foi isso? Estamos a terminar Mas essa curiosidade Como é que viveu essa experiência política Como padre E hoje Olhando para trás Como é que viveu isso? Foi presidente da Câmara De Vierdomínio Cheguei a ser presidente Da Câmara De Vierdomínio Mas só por um mandato Que o povo Teve a ousadia De me saber Mandar embora Mas acho que deixei A minha marca Porque Assumi Essa função Mais uma vez Como um serviço E nem É aquele seu gostar De estar com as pessoas Que o fez Abraçar essa causa Foi essa dimensão Havia ali Umas certas coisas Que eu também não estava muito De acordo com os meus critérios E tal Lançaram-me um desafio E eu Fui Mas foi interessante É um homem de combate De causas Foi interessante Hoje Hoje Eu costumo dizer Há vacinas que só se tomam uma vez Hoje não voltaria Não voltaria Estamos numa fase Em que as pessoas dizem Ah Agora já têm saudades Do padre Albino Mas o padre Albino mesmo Com saudades das pessoas Muito respeito Que tenho por elas Eu costumo dizer Foi aquele A gente que andou comigo Aos ombros Nas campanhas E tal E tenho muito respeito Até por isso Mas hoje Não voltaria A fazer a experiência Independentemente De ter sido muito positiva E foi positiva Porque É o que me dizem Alguns Alguns E não só Eu tive dois partidos Que me apoiaram Depois levamos um rótulo Que somos aquilo Não é Eu fui apoiado Pelo PSD E pelo CDS No Conselho E dizia-me Alguém Quando eu assumia Esse compromisso Vai levar um rótulo Que a mim também Essa pessoa era do outro lado Era do Partido Socialista Mas olha Assim como eu o levo Continua a ser fulana Do Partido Socialista O senhor vai levar E é verdade A gente fica com o rótulo Mas é agradável A ouvir ainda hoje Da boca de muitos Que foram presentes Não O senhor deixou a sua marca O senhor deixou a sua marca E Quer dizer Há coisas das quais A gente se arrepende Não é Porque eu valia um vazio De facto De compromisso Mas eu continuei a celebrar Não tinha Ofício Partial Porque aí tem O direito obriga A que se deixa Mas Quando ia Continuou padre Digamos assim Quando ia a funerais Só Mesmo em casos Que eu achava Que não devia Mas não ia Concelebrar Com o colega E os colegas Dizeram Já que estás Vais presidir E ponham-me a presidir Continuei a testemunhar Matrimónios Na medida que Os sacerdotes Os meus parques De verminho Me pediam Este serviço E eu tinha disponibilidade Ao sábado Celebrava Não a título pessoal Mas celebrava Na Santa Casa da Misericórdia E Procurei estar sempre Portanto Dentro Passando essa etapa Vim para Poblenhoso Vim E depois Fizei a experiência Dos quatro anos Que não ganhei Fiz as experiências Dos quatro anos Que ganhei Depois voltei a perder Já estando no poder Normalmente As igrejas Perdem Não se ganham E eu perdi Para o meu adversário E aí apareceu O Dom Manuel Linda Que é o ex-bispo Do Porto Claro Influenciado Por alguns colegas Da Póvoa Sabendo que também Havia um padre Que estava ali Sem compromisso E eu aceitei o compromisso Entretanto falece Nesse ano O padre Aquilino Em 2011 Que eu já conhecia Pessoalmente Um homem bom Que nos deixa saudades Ainda hoje Mas que esteve 54 anos Na paróquia Até falecer Até Deus o chamar E uma pessoa interessante Tinha uma maneira simplória Também De se relacionar com as pessoas E principalmente Tinha uma virtude Que era a virtude Da humildade Que ele levava Até ao extremo Era capaz Do altar para baixo De mandar Uma daquelas lareixas A quem quer que fosse Mas depois Não ia almoçar Sem pedir desculpa À pessoa Isto mostra Ou demonstra A grandeza De um ser humano Um ser humano Neste caso É um colega nosso Que eu recordo Com saudades Sem ter convivido Muito tempo com ele Mas até pelas experiências Das pessoas Que me contam Daquilo que ele era Eu tenho Mantenho Uma certa relação De comunhão espiritual Com ele Porque sei que ele está lá No céu E nós estamos aqui E vai precisar Da intervenção dele Mas pronto E tenho este jeito Também de gostar Dos nossos mais velhos E já me ouviste Algum vez no Conselho A CIPRESTAL A defender Que os nossos padres Mais velhos Devíamos criar condições Para que eles Se manifestassem Interesse Ficar connosco É verdade Nem todos os colegas Tem que ser como eu Eu respeito Mas devíamos criar condições E tantos Que trabalhar Na área social Que deram tudo A vida E até o dinheiro deles E por vezes Depois vamos nós Os mais novos Armados em craques E não temos esta atitude De carinho com eles Eu Procorteiro Procorteiro Tenho respeito Muito grande Por os nossos mais velhos E por os padres No modo particular E quero estar Quero estar próximo Daqueles que posso estar Com estes dois Que temos Nós sempre estado Há um com o qual Ele não aceita A minha relação Desde que eu fui para a pobre Ele chamava-me o Fradinho E eu gosto dele Que é o padre António Leitão Eu gosto muito dele Mas ele nunca aceitou Porque houve ali um Cuid pro qual Ali logo no início Uns jovens que me vieram Pedir um casamento E eu nem lhes perguntei Se era da minha paróquia Quando foi para tratar Da papelada Eu dei-me conta Que não eram meus E tive que lhe ligar A pedir-lhe desculpa Ele nunca aceitou Achou que isto foi Uma intromissão Na paróquia dele E tivemos Temos tido um relacionamento Não muito próximo Não da minha parte Eu estimo E vou ao encontro dele E procuro saber Como é que ele está Mas ele nunca Nunca apreciou A minha pessoa Mas eu sempre respeitei E respeito Mas foi E veio o Dom Manuel Linda Então E lançou-me este desafio Para aceitar uma paróquia Hoje já são três Padre Alvino Vamos terminar O sonho Qual é o sonho próximo Que vê no seu horizonte Nas suas comunidades No arcipesado Do povo de Lenhosa Olha O meu sonho para a igreja Era que De facto Porque eu fiz uma experiência De três anos Como te disse em Angola De missionário Era que nós tivéssemos Uma igreja Mesmo missionário Uma igreja Como diz o Papa Francisco Em saída Ou seja Que as pessoas Isto vai levar tempo Vai levar muito tempo Se calhar não vai ser já no meu tempo Mas eu gostava que fosse no meu tempo No meu tempo físico Era ver uma igreja De facto De compromisso De compromisso E este trabalho Vai doer muito Para nós Parcos Padres E parcos Concretamente E vai-te ver Para os leigos Porque eles Eu acho que Há de haver um dia Que o Divino Espírito Santo Vai levar as pessoas A tomar consciência Que são batizados São batizados São filhos de Deus E que têm duas mães A mãe e a igreja Temos três Temos a Puc-Nos Pareu A mãe Nossa Senhora E a mãe e a igreja Muito bem Muito obrigado Padre Albino Pela presença Neste programa E obrigado também A todos vós Que nos acompanhais Até à próxima semana Se Deus quiser Tchau